Bebe a saideira Vem comigo, no caminho eu explico Vem comigo, vai ser divertido Vem comigo, vem junto comigo Que eu quero te contaminar De loucura até a febre acabar Há dias que eu sonho beijos ao luar Em ilhas de fantasia Há dias com a cia O remédio é o teu mel Eu sinto tanto frio No calor do rio Já mandei olhares Prometendo o céu Agora eu quero é no grito Vem, vem comigo Vem comigo, vai ser divertido Vem comigo, vem Vem comigo, no caminho eu explico Vem comigo, vai ser divertido Vem comigo, vem Vem, vem Vem comigo Vem comigo, no caminho eu te explico Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem O que é isso?